Nega, cê é uma dose de adrenalina Endorfina com serotonina Oh meu Deus, por que será tão linda? Só encosta, pega, tá se brinda Cê quer que a brisa seja vivida Entendi por que eu tô na corrida Te chamo de mulher da minha vida, vida A nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é foco a estrutura, nosso lar para de comparar com a grama do vizinho As vezes eu sei que nós entra na pira A mente conspira, delira o nosso clima, vira Mas tudo resolve quando nós conversa e no fim Nós tira roupa, casal, vida louca Relacionamento sério, não só fala ação Se fala é ação, sem falastrão Copilho, Robin Hood, roubo o meu coração Não sou Rael, mas tô envolvidão Cê é daquelas que eu quero tá junto Passar mil anos, ainda tô teclando Pois pra nós nunca acaba o assunto As vezes fico perdido no mundo Me sinto sempre vivo ao seu lado Nosso rolê sempre é com o dia em contato Um verde, um dog e os dois são prensado Tenho pensado em fugir daqui Quando o meu cachê não for em real Nós juntos trapo e vamos sumir Pra algum destino internacional Itália, Egito, Espanha, Portugal No cruzeiro, naval, sentindo um vendaval Ou em qualquer local que eu não me sinta mal Só pra fugir do caos, não junto no final Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott, isso é a Jean Grey Juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott, isso é a Jean Grey Juntos somos invencíveis Eu até um calor aqui dentro do peito Tanto você quanto eu somos suspeitos Pra falar desse nosso lance perfeito Que não é só coisa de pele E isso todo mundo percebe Faz pra te encontrar Para que eu anele os momentos intensos Que nos deixam a flor da pele Pelo melhor nós se entende Até em silêncio quem cala consente E se sente que esse desejo Domina tudo e qualquer ambiente Isso é bom demais Quanto mais eu tenho, mais eu quero essa paz Você não tem noção do quanto você me satisfaz Faz de conta que nesse mundão só existe você e eu de habitantes Fazendo com que todas as nossas brisas, tranças e carinhos sejam constantes Somos amantes em qualquer instante Colados tipo vogal e consoante Bolado e em transe com cada suspiro no ouvido Motivo desse meu semplante de apaixonada Eu fui laçado e quando nós tá junto eu não quero saber mais de nada Parece que já encontrei o que eu precisava Seguro sua mão e não largo Entre amores e trago te trouxe pra perto só pra te falar Que estar com você foi o melhor motivo que eu tive de me apaixonar Então vamos fugir desse mundo Correr pra longe sem rumo Confia em mim que eu te juro Ser o seu porto seguro Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott e se a Jean Grey Juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott e se a Jean Grey Juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo que aqui tem Eu sou o Scott e se a Jean Grey Juntos somos invencíveis Vamos junto pra Berlim, vem Foda-se tudo que aqui tem Eu sou Scott e Sadin Grey Juntos somos invencíveis